Voltamos com a cobertura especial da TV Câmara sobre as eleições 2020. De acordo com o Tribunal Superior Eleitoral, mais de 1 milhão e meio de mesários estão atuando nessas eleições, distribuídos nos 5.568 municípios brasileiros. Mas além dos mesários, muitas outras pessoas estão envolvidas no processo democrático para auxiliar o processo de votação. Uma delas é a Jara, que é servidora aqui da Câmara também e que há anos desempenha a função de administradora do prédio aqui da Câmara. Vamos conversar um pouquinho com ela para saber sobre essa experiência. Jara, qual a sua atribuição aqui nas eleições? Bom, a nossa atribuição inicia no sábado já para recebimento das urnas de justiça eleitoral. E no domingo, a partir das 6 horas da manhã, estamos aqui para entregar as urnas aos presidentes de mesa. E ficamos aqui até o final da eleição com apoio e de suporte. Claro que o administrador de prédio também, aqui na Câmara especificamente, dá conta com a colaboração dos colegas servidores. Nós temos dois seguranças no apoio e mais uma pessoa da manutenção. Mas aqui está correndo tudo tranquilo. Esperamos que a tarde também aconteça da mesma forma. Jara, e para ti, qual a importância de prestar um trabalho voluntário para a justiça eleitoral? Realmente, a nossa indicação de administrador de prédio, ele faz a partir do elo, que a administração da Câmara faz junto com a justiça eleitoral. Nós somos indicados pela administração da casa e atuamos, no caso, sob as ordens da justiça eleitoral. Assim como o prédio, desde sábado de manhã, estava à disposição da justiça eleitoral e do TRE para que abrigasse as três sessões eleitorais em torno de mil votantes que votam aqui na Câmara. Obrigada, Jara. Lembrando que o horário da votação segue até às 5 da tarde. E para votar é necessário um documento oficial com foto. Se você não sabe onde está o seu título, não tem problema. Pode votar sem o título de eleitor, desde que saiba a sua zona e a sua sessão eleitoral. Caso você esteja em dúvida sobre o seu local de votação, pode consultar facilmente no site do TSE, que é o tse.jus.br e procura lá por local de votação. Nós voltamos daqui a pouco com mais informações. TV Câmara nas eleições 2020.